Fala galera, beleza? Doutor Edu aqui e hoje eu tô com um vídeo de Slither, beleza? O vídeo especial de mil views foi também de Slither e teve gente no canal pedindo, então eu resolvi trazer, beleza? E hoje eu tô aqui com a skin do PewDiePie. Esse cara é foda. Quem sabe um dia, né? Bom, eu tô aqui com a skin do PewDiePie aqui, eu já sei o que eu vou fazer nessa fase aqui, eu vou tentar matar esse cara. É minha meta. Nem que eu mora pra ele não sou. E se eu alcançar a meta, eu vou dobrar ela. Meu Deus, ele tá onde? Ele sai correndo e eu não consigo. Ih, valeu. Valeu. Vamos crescer. Ih, tá pra ela. Olha o verdinho aqui. Ih, foi... foi... comido. Eita. Ah! Que bosta! Eu me joguei no meio dos caras. Vamos trocar de skin aqui. Vamos ver qual que eu vou botar. Vou botar do... Do Controlo 2, se eu achar, né? Do Brasil. Vamos botar do Brasil. Eu sou brasileiro, não desisto nunca. Nunca teve propaganda esse negócio. Teve propaganda no... no vídeo especial, então. É, né? Eu tô gravando esse vídeo... Eu tive que dar um corte, porque deu um problema aqui. Beleza? Mas eu já... eu não... não foi um corte muito longo. Ih, moreu! Tô meio lagado, não sei porquê. Deixar esse negócio pra alguém que passar ali. Bom, vamos achar um... O top do... do server. Vamos tentar matar ele. Eu nunca fiquei em primeiro nesse negócio, então... Não esperem muito de mim. Cadê? Eu tô indo pro meio, né? Vamos, Clam! Vamos pro meio. Cadê os caras, velho? Deu uma afinada na voz do garoto aqui, meu Deus. Eu tô aqui quase no meio. Vamos matar. Ah, não! Eu abri até um negócio aqui. Vamos jogar mais uma vez e agora vamos tentar... Ir um pouco bem nesse jogo. Vamos lá. Oh, o cara já é... Meu Deus! É claro que eu ia começar. Caralho, lagou tudo. É, matei outro. É, matei outro. Meu Deus do... Ah! Que bosta, velho. Não tenho o que gritar, meu mano. Bom, eu vou jogar outra porque essa foi curta, então... Vamos outra. Ó, já tem um cara aqui, mais ou menos, hein? Mas é meio grande. Não, não é tão grande. Maior que eu, só. Vamos lá, vamos lá. Galera, eu acho que o vídeo de... Bom, se eu não me engano, o vídeo de... Eu acho que aquele vídeo vai ser... É um vídeo de LOL que é de uma nova série, tipo... Tipo, eu vou fazer uma nova série de LOL. Só que eu tive um problema no vídeo. Não sei se vocês perceberam. Beleza? Então, eu peço desculpas por isso. É que a qualidade do vídeo ficou ruim. Então, eu resolvi gravar outra gameplay com as mesmas coisas. Tipo, a mesma build. Porque é um negócio sobre build. A nova série. E daí... Eu vou botar... Eu botei a minha voz por cima. Tipo, a voz que eu tinha gravado no outro vídeo. Que ficou com a qualidade ruim. Eu botei por cima. Então, deve ter ficado meio ruim. Só que é o primeiro vídeo. Eu não... Não tem como eu tirar... Como eu não postar esse vídeo. Beleza? E o vídeo do Slythero... Foi esse. Eu vou terminando ele por aqui. Beleza? Se vocês gostaram do vídeo. Deixem um like. Comentem. Compartilhem. Comentem. Compartilhem. E se inscrevam no canal. Que isso vai ajudar muito. Beleza? Falou!